Bom dia, com essa gostosura pra vocês, xispiguichando, todo meu charme, bom dia, olá meu povo, mais um vlog da semana pra vocês, bora acompanhar minha semana? Pronto a conta de tomar café só assim, ó, agora que eu tô sozinha, eu botei ela no berço, acordada, fui ali, botei a comida do bruto, não vai dar pra ver o que tá comendo, fui lá, cortei uma mão pra mim, peguei um biscoito, passei um requeijão e pronto. E vim aqui com medo do lado dela, porque ela tá aqui reclama, pra poder não ter que tirar ela do berço e ela ficar quietinha. E assim é minha correria. Hoje é o primeiro dia sem a minha mãe aqui, minha mãe passou 40 dias mais ou menos aqui comigo, foi uma semana antes de eu ter o neném. E mais 30 dias, 31, 32 dias depois que a Alice nasceu, que ela foi embora ontem, domingo. Gente, ai meu Deus do céu, tá difícil, porque com a minha mãe aqui, minha mãe me ajudava muito, ela fazia tudo da casa, eu só ficava por conta da neném. E agora eu que tenho que fazer almoço, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que lavar roupa, bem-vinda à realidade, né Juliana? Tapa pra você acordar. Então tá difícil, tá complicado, não tá tranquilo nem favorável. Então, aproveitar pra agradecer, ó, minha mãe que assiste, minha mãe assiste todos os meus vídeos. Mãe, muito obrigada por tudo, por me ajudar, pela companhia. Só de ter a companhia da minha mãe aqui esses dias, nem que ela não estivesse fazendo nada, já era bom, porque você ficar sozinha, assim, nesse tempo, assim, com o bebê, eu acho que deve ser mais complicado. Então, mãe, obrigada por tudo. Você sabe que a gente ama você e a gente não tem palavras pra agradecer tudo que você fez pela gente por esse tempo, tá bom? E eu espero que a gente se veja em breve. Pra quem não sabe, minha mãe mora no Espírito Santo e a gente mora em Salvador. Longe, né? E é isso. Então, agora, bora, que a neném dormiu. Eu vou fazer o quê? Vou fazer minha comida, vou almoçar, vou tomar meu banho, vou dar uma ajeitada na casa. E se eu conseguir, eu volto aqui pra vocês. Então, os vlogs agora, nem sei como é que eu vou fazer pra gravar. Quando tiver um tempinho assim, eu gravo. E outra coisa, já tô falando pra caramba, mas eu quero só falar mais uma coisinha, né? Que esse vlog da semana... Eu tô gravando vlogs por semana, como vocês podem ter reparado. Então, pra ficar também registrada aqui do meu dia a dia com a neném, quando ela crescer, ela veio e tudo mais. Pra minha família também acompanhar. E vocês também, que são minhas amigas, né? Não deixam de ser amigas virtuais. E titias virtuais da Alice. Então, eu quero que vocês acompanhem também toda a nossa rotina, todo o nosso dia a dia. Falando em rotina, em dia a dia, eu quero saber se vocês querem que eu grave a rotina. Como que é aqueles vídeos estilo filminho, sabe? Da nossa rotina de manhã, de tarde e de noite. Tá? Se quiser, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar pra vocês. Agora, deixa eu correr atrás do texto de disco, eu tenho mil coisas pra fazer. Bom dia! Hoje é quarta-feira, essa semana. Graças a Deus, tem feriado. E a semana acaba mais cedo. Olha essa criança, são 11 horas da manhã, tá? Já é quase uma boa tarde. Eu ainda não consegui tomar café. Alice, deixa eu tomar café aqui, eu tô com fome. Mamãe tá com fome, você já teve seu mamazinho. Não adianta, gente, não vai deixar eu comer. Eu quero que eu emagreça mesmo. Gente, acabou a luz aqui em casa. Maravilha! Acabou a luz desde 6 horas da manhã. Alice tá mamando, tá? É... Aí acabou a luz, e o que a gente tem pra fazer? Nada. Fiquei enrolando na cama pra ver se eu dormia mais um pouco. Mas sim, o mar-condicionado no calor fica meio dificinho, né? Aí, o que eu vou fazer? Acordei, fiz as coisas tudo. Botei Alice no beijo, porque ela ficou dormindo... Ela dormiu depois, né? Ficou me enrolando, mas depois dormiu. Aí eu fui pegar pra editar vídeo. Aí, agora ela acordou e tá mamando. E a luz ainda não voltou. Já são 11 horas da manhã. E eu preciso fazer algumas coisas. A bateria do computador tá acabando. A do celular também. Então, que tristeza. Quer ficar sem luz, né não? Ainda bem que hoje é quinta-feira com cara de quê? De sexta-feira. Porque amanhã é feriado. Graças a Deus. Obrigada, Tiradentes, tá? Obrigada por você ter existido e ter tornado o dia de amanhã feriado. Muito obrigada, tá? Mais um dia em casa, que o Bruno esteja em casa pra me ajudar, né? Porque essa vida, essa correria tá difícil. Amanhã eu vou dar uma cuidadinha de mim, né? Vou fazer meu buço. Vou fazer minha sobrancelha. Meu cabelo. E vou me dedicar um pouquinho. O que é? A mamãezinha aqui. Porque a gente tem que cuidar da nossa... Da nossa aparência, não pra estar bonito pros outros, mas pra nossa autoestima mesmo, sabe? Depois que a gente tem filho, vocês veem nos vídeos agora aqui. Quem me vê arrumada? Não me vê arrumada. Só me vê descabelada. Só me vê cheia de geleira. Sem maquiagem. Então, a gente fica meio descuidada mesmo. Principalmente nesse comecinho. Porque a criança exige tempo integral à nossa atenção. Então, fica complicado. Então, vou ver se eu tiro um tempinho pra dar uma pintadinha nas minhas unhas. Dar uma cuidadinha. Pra poder melhorar essa cara aqui pra vocês também, né? Porque tá feia a coisa. Meu companheirinho, como sempre, aqui embaixo, ó. Bilizinho. E eu aqui com a neném. Então, é isso. Chega de falar, né, Juliana? Já falou demais, colega. Só quero dizer que se você tá gostando desse vlog, tá gostando aqui da minha pessoinha, da minha gordinha aqui, da minha filhinha, da minha familhinha. Por favor, clica no gostei aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Gente, tem tanta gente que vê o vídeo e não se inscreve no canal. Não clica no gostei. Então, faz esse favorzinho aí. Ajuda pra caramba, tá? Obrigada de nada. Então, é isso. Continua assistindo o vlog. Hoje choveu o dia todo e eu fiquei com o quanto de editar vídeo também. E a neném tava com frio. Então, a gente vai dar o banho à noite. E quem tá dando banho, ó. Papai. Papai exemplar, ó. Tá dando banho e a neném nem chora. O que é isso? Só chora com a mãe mesmo. E a fralda dela, P, acabou. Aí a gente tá botando a M até amanhã, porque acabou agora, né? Aí eu botei M porque a gente não tem mais P. Menina, ela foi fazer xixi. A Emy fica grande, não pega dos lados da perna da menina. Ela tá sentada no colo do pai. Me jô, Bruno. Só sentiu uma aguinha escorrendo. Ele falou, ó, acho que ela fez xixi. Aí a aguinha só escorrendo aqui, assim, ó. Ela tava aqui no colo. Maravilha. É pra ele pagar, porque a menina já fez cocô em mim. A pessoa xixi, já fez tudo. Quer que eu tire o sabonete? Ó, quer sabonete sozinha a pessoa bota. Que isso? Tá muito chique esse pai. E o Billy que triste, né, filho? Você quer tomar banho também, amor? Vamos lá. Mamãe vai dar bom em você. Vamos lá. Vamos ver aqui. Já tomou banhinho, botou a roupinha de Mimi, né, filha? Olha que coisa linda. É a roupa que a madrinha deu, que a tia Bibi deu. Tinha uma girafinha. Eu sou uma girafinha muito linda. Olha esse pé. Ô, mudejo, papai. Agora é meu bumbum. Olha esse bumbum. Esse bumbum voz doce, gente. Ela não é uma fofura. Ela não é uma fofura. E alguém que tá com chiúme. Ali, no colinho de papai. Cadê? Meu neném. Gostosa. Vai dormir agora, né, filha? Vai dormir, né, filha? Vai escondir a cara, mãe. Tá, tchau. Olha a coisa linda. Deixa a coisa mais linda. Manda beijo. Tchau. Godusha. Desde que casei, eu moro longe da minha família. Bruno mora longe da família dele também. É a vida, né? A gente tem que aceitar. Mas é ruim. Principalmente num momento como esse agora, que eu tô com uma bebezinha recém-nascida. E que a minha família tá perto seria muito, muito bom. Mas... Deus sabe o que faz. Eu sei que vocês gostaram muito da minha mãe. Então, por isso, eu quero agradecer demais o carinho de vocês. Os comentários, tudo com a minha mãe. E ela também ficou toda boba, toda se sentindo. E eu gravei alguns vídeos com ela, que também devem ir ao ar no canal aqui em breve, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal, pra você acompanhar toda a minha rotina. Que eu tô gravando todo o meu dia a dia com a Alice. Essa minha nova rotina, do vlog do dia a dia. Mas terão outros vídeos também. Que eu não quero que o canal seja só de maternidade. Eu quero que ele tenha um conteúdo diversificado, assim como eu sou. Eu sou uma pessoa que é eclética, que gosta de muita coisa. Então, eu vou variar mais os temas no canal. Por enquanto, é o que eu tô conseguindo fazer. É só vlog e esse tema de maternidade. Porque é o que tá dando com a correria do dia a dia da neném, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Não esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!